Empurra aí, Dê, faz um reboque aí Vai, Dê Vai, um empurrando o outro Vai, ajuda, ajuda Vai, vai, vai Vira, Dê Não, não, não Não, não, não Segura, segura, segura Calma, calma, tá fazendo, calma Fala galera, beleza, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série De GTA V Mods, galera Hoje nós vamos tentar fazer uma trilha No Monte Chilliad, porém dessa vez Usando tratores, galera Vocês já estão vendo aqui, ó, três tratores Ok, o meu vai ser esse azul aqui Do meio, tranquilo, e tem o trator Rosinha e o trator amarelo, galera Quem tá aqui comigo é o Chapax E o Dias, manda um salve aí Gente fina Salve, rapaziada Salve Tá vendo como é que eu sou de boa? Hoje não vai ficar desse jeito, ó Como? Derrapando na curva, ladrão Não vamos não O trator é forte Negativo Galera, o trator é forte Comenta aí se vocês acham Já comenta agora Antes do vídeo iniciar Se vocês acham que a gente vai dar conta De subir o Monte Chilliad Com os tratores ou não Quem assistiu o último vídeo De trilha aqui no Monte Chilliad Viu que deu muito ruim Subir com o caminhão arqueado Quem não viu, clica no caixa Aparecendo aqui em cima E além dos... Só um spoiler, hein? A gente perdeu numa parte ali Só um spoiler Aí a gente vai pegar a carga lá Calma Tenha calma Tenha calma Vou carregar a fé nas costas Calma, calma Galera, o canal do Chapax O canal do Dias Tá aí na descrição Corre lá e se inscreve Porque eles também vão postar A visão deles lá no canal deles Ok? Então vale muito a pena Tranquilo? Então, dito tudo isso Chega de enrolação E sim, bora pro vídeo Bora! Partiu Vamos aí, ó Voltando o pneu Esquecem de ligar o meu aqui também Aqui Vambora Ah, não Partiu Meu trator Aí, ligou Achei que meu trator Eu não queria ligar, não Aqui Aí, aí, aí Olha, já começou Já começou a palhaça Chega aí, patrão Nós temos que pegar os feno ali, ó Bora aí Os feno tá lá na fazenda, patrão Nossa senhora Eu vou ter que ir de trator Pra você parar Nós aprender os trator Não, o trator anda no cantinho Tá com docking deal, meu, parça Mas não tem placa, né? Trator anda no acostamento, patrão É veículo de trabalho, Zé Ó, o trator tem que andar no acostamento Pra não obstruir o trânsito aí Você tá ligado, né? É no acostamento É no acostamento Só se for você mesmo Ó, falou abril e tchau, obrigado Que isso, pô Aí, ó Nossa senhora Essa fazenda aí da esquerda, velho Porque nós temos que entrar lá na frente É aqui, é aqui, é a direita aqui A esquerda, é a esquerda, velho É a esquerda Nossa Meu Deus do céu O cara é doido, velho Você tá vendo aí, né? Não, ali é maluco Pô, até que o trator aqui Vou te falar uma coisa É bem melhor que o caminhão, viu? Como é que é? Ele é lento, hein? Aqui é lento, hein? Não, ele é lento Mas ele é bem melhor pra pilotar Ele sendo lento Mas tendo força É, então Mas tem que ver com a carga, né? É Ó, não tá difícil de saber Qual carga de qual ali, não Ah, tá prontinho ali já Pra só rebocar É, ué Você manja de fazer o reboque, hein? O quê? É só ir de costas e engatar, não é não? Nossa Olha ali Aí eu não sei não, patrão Vamos esperar o dia tirar o primeiro, né? Tá, vamos aí Cadê? Cadê, Dias? Segura aí, ó Já ficou, já Já alinhar ali na Na rodovia Já fica, espera nós, hein? É lógico Vamos, vamos, vamos Vamos dobrar aqui Vamos pra onde, rapaz? Vamos, vamos, vamos Vamos pegar aqui Ó, já peguei aqui já, hein? Vamos lá, pai Ó, pai, já tá vindo a milhão aqui, ó Vamos engatar Ô, vamos sair Ah, não, é ali mesmo Boris Boris, Dias Pode ir? Vamos embora, hein? Bora, velhinho Nossa, velho Ó, ó, velho Na moral Pesou, hein? Pesou Pesou pra caramba, velho E dificultou a visão aqui agora, velho É, então Agora a visão ficou complicada Deixa eu ver se o negro coloca no... Aí, ó Que dá pra enxergar um pouquinho melhor, mano Já ia quebrar a cerca ali Nossa, dificultou muito a visão aqui, cara E eu vou falar assim É, direita, direita Direita Esse trem vai dar trabalho lá, velho Ô, naqueles caminhos lá, mano Que estreita assim Meu Deus Vai cagar pra um lado, caminhão pro outro Eu tô chorando aqui, mano No asfalto, praticamente Imagina... Nossa, isso vai subir não, né? O outro só entrou na frente do Constellation lá e já era Ah, de carreta, é, chapacos? Eu não vi, mano Não, eu tô... Literalmente eu tô Nossa, velho Até a gente chegar no Montilha A gente vai demorar três dias Uma hora depois Cara, o trator dos seus estandando O meu, na moral O meu tá, mano Eu tô até empurrando chapacos Pega, 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 pega É aqui, ó Pega a esquerda aí É, posso subir a esquerda aí Vambora Nossa, mas o volante tá com, filho O bogo tá... Só na tripidação Não, sem maldade O bogo tá endurecendo É isso, querido Lá é É sério, velho A borracha endurecendo na tua mão É sério, pai Ixi, aqui chorou já, hein Aqui chorou É, ô, velho Eu tô achando que os fênus Vai ter que ficar pro caminho Negativo A meta é subir até o topo com os fênus Não, ou sobe com os fênus Ou não sobe, Xara Não O negócio é... Nós tem um serviço Deixar a carga lá em cima É Essa é verdade, R&D Aí você vai subir sem os fênus Fazer o quê? É Passear, oi Pra pavê a vista? Ah, nós ficamos trabalhando aqui Olha, aqui na minha cidade O povo não sobe a montanha Só pavê a vista? Ah, só sem aí Essa cidade mesmo Porque aqui Movimento dá dinheiro, pessoal Ó, cuidado aí Que tem animais na pista Aqui tá chorando Isso, isso Não vai subir, não Pera aí Calma aí, Xafato Segura a onda aí Tá igual o Dias Já abri É porque pra ele Ele acha que ele é corrida Que é corrida, né? Ó, aqui tá parado Não, aqui é motorzão, patrão Olha aqui, ó Aqui, ó Nossa, velhinho Isso aqui não vai subir, não, mano Ó, tem uns cavalos Na beira da pista Tem que tomar cuidado aí, entendeu? Já começam a chegar os mochileiros Pode ir, Xafato Pode ir? Isso não vai subir, não, velho Ó, não é por nada não Agora o bicho vai pegar Porque agora a gente vai entrar no modo extremo, né? Agora é subir, né? Isso não vai subir, não, rapaz Vai, rapaz Ixi, aqui já? É aqui já Ei, meu Deus Você acha que ela vai pra cima, velho? Não, agora o bicho Agora é bom, Dias Agora, parça Aqui dá A loucura tá solta Pra não falar outra coisa Quer ver ele bater naquela ripa ali de novo? Agora Agora o número 2 tá feito O bagulho tá pesado aqui, patrão Ai, chorou Lembra do tronco que tá aí na frente aí, já, cara Olha, olha, olha Lá é Não tem que se descansar, não Bora, tá dormindo Como ele tá indo em primeira? Vamos, meu filho Eu vou empurrar aqui, Dias Vou empurrar aqui Calma aí, senhor Ó, mandei primeirinho aqui, hein, patrão Não, eu já tô indo em primeirinho aqui É, que você tá com o câmbio aí, né? Eu tenho que ficar a mercedor do jogo O que o jogo decidiu Quando ele quiser descer a marcha e desce Enquanto isso, eu vou sofrendo aqui Não, mas depois de pode aqui, você consegue também, já Ai, 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 ai Consegui, consegui, rapaziada Tamo aqui no topo, hein Topo não, né? O Dias desgarrou aqui já, pai Nossa, velho Tá chorando muito, mano Tá adorando a choppia, esse aqui, é da Barbie? Não tá querendo subir? Eu, Dias, acho que é bom depois você pôr a mesma fita Pra você poder mudar as marchas, tá ligado? Que você consegue... É, é bom, parça Eu posso pôr no controle também Aham Ai, calma aí, R de ônibus Eu tô calmo, patrão Você tá querendo me cortar aí? Eu ia parar... Ih! Vai descer, vai descer Nossa, mas esse trato tá muito fraco, Dias Ah, muito fraco, mano Eu já deixei o meu morrer duas vezes aqui já Acho que vou ter que fazer um stage nesse caminhão aqui Rapaz Ai, meu Deus do céu Nossa, nem começou direito, mano Vou esperar um de vocês puxar o bonde aí É, porque agora o meu trato também tá dando uma de Dias aqui Rapaz, isso não pode ser eu, porque Na situação que eu me encontro aqui Eu tenho que embalar, mas se eu parar, eu não vou não Rapaz, vamos ter que deixar os... Não, deixar nada É um trio Que amizade é essa? Vamos ter que deixar os feno pra trás Ó, é essa parte aqui que eu tô falando que eu não posso ir na frente, pô Essa depois dessa curva aqui, ó Ó, 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 a gente está imitando louco Já não tá subindo normal, quer ir na parte de mim, né Ai, 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 morreu Tentar embalar aqui, parceiro Vou tentar subir, senão não vai não Não, não, de onde eu tô tentando passar lá, ó Ah, não vai subir não, parceiro É muito Ingrid, é muito Ingrid Será? É muito Ingrid É muito Ingrid? É Não tá querendo subir, meu irmão Ó, Airde, tenta subir pro normal aqui, ó, Dias Tem que vir onde eu tô aqui, eu acho Pegar no embalo, hein Tem que embalar mais, né, mano Mas como é que a gente vai fazer a curva no embalo, já, parceiro? Pera aí, Airde Pera aí, pera aí, pera aí Nossa senhora Tenta ir pro lado de lá Calma aí, tô voltando, pera aí Ó, tô pegando embalo aqui, rapaziada, vamos ver Calma aí, Zé Meu Deus do céu Cuidado, cuidado, cuidado Vai, 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 vai Passa aí Nossa, só de segundinho, não dá pra jogar nem terceira Vamos ver, esse bichão vai subir Vai pra trás, né Eu acho que os feno vai ter que ficar pra trás Ai, calma Eu tô achando também, viu, mano Também tô achando, né Calma Os feno pesou muito, mano Não Ah, o pai é monstro, patrão Os feno tem que ficar pra trás E eu digo mais Eu acho que o trator sozinho também não vai subir Não, o trator sozinho eu acho que sobe Aqui, ó Não, eu tô subindo com os feno, véi Vocês é louco? Aqui, ó Ai, ai, calma aí Ó Não, esse trator sozinho tá mexido, véi O meu? Você viu eu chorando aqui agora, Zé? Ai, ai, mas... Ih, Ih, Dias Calma A pista aqui tá obstruída já, Dias Cantou a vitória muito cedo Aí, pode subir? Eu vou pegar embalo aqui, hein Você vai parar na curva Uai, sai do meio então, Zé Olha lá, olha lá Só o azulzinho lá, rapaz, tá descendo Nossa, véi Ai, 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 ai Segura Segura o dia Meu Deus do céu Pera aí, pera aí, véi Nossa, véi Pera aí, não, não, não Calma aí, ó Que eu tenho que sair da curva ali, ó Ô, Chapax Pode ir? Segura o freio de mão, Chapax O bagulho tá girando só de uma atração só, véi Vai, vem, Dias A gente separa no negocinho ali, ó Não vou parar na nada não, filho Do jeito que eu for, eu vou Mas quem vê, pensa que eu peguei embalo gigante, né Calma aí, tô tentando, véi Não, o pior que o mãozinho aqui, Dias Parou aqui, não tá ligado O mão coitado aí não subiu, não? Não, pô Ai, tem uma ondulação Mas não, como é da curva? Ele não tem como pegar embalo, não, véi Tá indo, tá indo, tá indo Pera Ai, não vai, véi Chapax Calma, patrão Eu tava usando o freio de mão, por favor, nossa Eu tô usando o freio de mão também, patrão Mano, a roda do meu trator tá levantando, véi Véi É muito íngreme aqui, mano É muito íngreme Ó, o que vocês acham da gente, tipo Num passe de mágica A... A performance do trator fica melhor Os atributos de performance Ó, mas se aos pouquinhos, bichinho vai, ó O meu não tá indo nem aos pouquinhos, mano É, mas eu tô... O chapaxe A intenção, chapaxe É terminar de subir hoje ainda É, então Já foi quase 10 minutos E tô aqui 10, 10 Até no seu, meu já tá com 16 aqui já É porque eu fui tomar um café ali Eu tive que dar um corte Não vai, mano Mano, ou eu faço um stage aqui Ou eu faço os feno Vamos melhorar os atributos primeiro Era uma vez os feno, hein Isso é o que é pior? Tá ficando mais inclinado, mano É Ó, não vai subir não, ó Se mexer no torque, chapaxe Será que não vai, não? Eu acho que vai patinar demais Ai, ai, ai Merdei, merdei, merdei Merdei Aí, é mancada, pô Opa, 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 opa Opa, que eu tô chegando Ó, o caminho envergando Meu Deus Nossa, velho Pior que eu tô no meio de uma cratera aqui, meu irmão Eu voltei, eu voltei Eu fui obrigado a voltar aqui Eu já perdi, já, ó Ai, rosinha, não decepciona não Só que agora eu tô indo sem o feno, hein Vamos ver, eu tô aqui em cima O meu não tá indo nem sem o feno, véi Ó, onde eu parei aqui não sobe mais Não tem como Ai Não tem como Nossa, véi Trator tá faltando da grau, mano O meu tá empinando Tem que ser assim, mano Tem que ser assim Chapax, você não soltou o feno ainda não, Chapax? Não, não soltei Larguei o feno, mano Vai tirar o feno, Dias Acabei de subir, Dias Você não começa a descer Não tinha freio de mão, não, mano Nossa, mano Eu não aguento mais começar a subir isso aqui, véi Ó, ó a pressão aí Não fica atrás não, R&D Ah, não, Dias Pelo amor de Deus De novo, não, Dias Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai Caraca Pega pra esquerda, Dias Aí, ó Ele tá querendo engatar no seu feno aqui Cuidado Lá é Ai, patinou, patinou Nossa, se eu ia... Patinou, 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 patinou Não, 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 não Ai, ai, Dias Vai dar ruim, Dias Não, 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 agora que tá indo Não, 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 não Não, 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 não Sai, sai, sai Sai que eu tô indo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não tá segurando Pera Olha o R&D aqui, ó A sua carreta me salvou Ai, velho Ai, sobe, sobe Não, não, não Ah, não, mano Ah, não, mano Vai, vai Tá indo, mano Aqui ele distraciona, véi Sai, sai, Dias Vai, 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 vai Aqui, maluco, R&D Vai, vai Aê Aê, meu filho Tchau, obrigada Aí, aí, aí Pera aí, pera aí Vai, posso ir? Uhu Chapax, ele não passa daqui, Chapax Nem se segurar o freio, mano Ele distraciona ali, ó Nossa, aqui fica muito Ingrid, mano Fica, mano Mas aí dá pra ir, Dias Aqui, calma Ai, ai, ai Olha o Chapax descer Sai, Dias Não tem coisa, hein Sai, Dias Sai, Dias Vai matar o Chapax, aí, doidão Ó, Dany Sabe de onde foi pra parar, mano? Eu tô aqui atrás, Dias Cuidado, véi Sai daí, doidão Nossa, mano Aqui tem outra visão, não Aqui tem outra visão, não Nossa, véi Aê, tchau Vambora, vambora Vambora Vambora? Aê Não, não, não É difícil Desceu Meu Ah, mano Cê parou aonde, Zé? Tá lá em cima, ó Tá lá em cima, ó Tá lá em cima o trator Aê, voltou, voltou Aê, voltou Bora Bora começar a subir o montilha, Dias Agora começou a subir, né Trinta minutos depois Bora começar a subir o montilha Pega a rabeira aí, pega a rabeira aí, já Detalhe Perdeu mais uma vez Como é que passa aí, ó Misericórdia Foi nessa Foi nessa parte aí que a gente perdeu o chapaz aqui, Dias Aí, beleza Pararam aí Foi verdade A gente já perdeu com antecedência ali embaixo É que eu vou tentar subir aqui direto Vamos ver Ó Ai, não Deve ter embalado dentro Ai, eu não abri a curva Cuidado Não, 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 não Não, por favor Não, não, não Não, não, não 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 Voltou no início Não, não Volta aí Volta aqui embaixo Ai, 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 velho Não acredito não, velho Vai ser O pessoal vai ficar pedindo em vídeo de uma hora Esse aqui vai ser, mano Aê, ó Foi, foi, patrão Ai, velho Pelo amor de Deus, mano Só não vou parar pra poder ver vocês aqui Que eu tô vendo uma subida que eu acho que se eu parar vai dar ruim Ai Meu Deus Eu ia subir embalado ali, velho Mas eu não abri a curva Ainda conseguiu, vambora Ai, ai, ai Com feno, velho Sem chance Nunca, nunca Não, com feno não vai, não, velho Vai cair de novo, tio Vou cair de novo Não, não Aqui foi Ah, não Se a gente passou disso aqui Agora a gente sobe, pô Não, agora tá de beijo Quero ver a descida Nossa, velho Ô, galera Pera aí que aqui O que que deu, Ed? Tá dando ruim aqui Calma aí, Javá Falava, falava 6 Eu acho que o problema dele, Chapax É igual, tipo assim A gente que quer controlar a força Porque a gente que quer controlar a marcha Tipo, a gente tá tudo de primeirinha Isso, no caso dele é tudo de uma vez É, o dele um pouquinho Pega um embalinho, pássio Ele já passa pra segunda Passa pra segunda Não sobe não Ó, atenção aqui nessa outra parte aqui, hein Vai, tem que nem embalo Ai, meu Deus do céu Onde esse mochileiro tá indo? Tem que nem embalo Tem dois 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 Mochileiro vai escalar a pedra? Ai, 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 ai Ó, meu Deus Cuidado Cuidado Ai, Deus do céu Meu Deus do céu Mano Ai, 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 cara E aí, Dias Aqui tá indo, cara No meu tempo eu vou Vamos aguardar o menino ali de novo, Chapax Aguardar o menino aqui Calma, calma Não me decepciona essa Aqui, né Trator, né Ó, tô em segundo ano agora o bichão tá indo Vamos aguardar ele, pô Vamos aguardar nele? Vou aguardar nele Tchau, obrigado Esperar ele vir aí E aí, Chapax Qual foi? Um doguinho Um doguinho? Você amassou meu trator, Chapax Sem querer querendo, velho Ó, que beleza E aí, Chapax? Uma retinha boa Aê, ele aí, ó Vou passar Não, 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 não Aê, velho Você vai cair, maluco Que isso, mano O cara veio igual o Rubim Barriqueiro, velho Nossa, aqui já era, mano Ah, não O Dias cansado na frente Ah, não Você não falou um tendência não Agora eu vou subir pra pegar na sua cara Então vai Acelera isso aí, patrão Empurra aí, aí Empurra aí, aí Faz um reboque aí Vai, Dias Olha isso aqui Vai, um empurrando o outro Porque eu tô Não escureta Vai, ajuda, ajuda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê, filho Vira, Dias Vira Calma aí Não, 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 não Não, 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 não Pera, segura, segura Segura, segura Calma, calma Calma Pera, pera, pera Aê, foi, foi Aê, foi, foi Aê, 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 véi Pelo amor de Deus, véi Aê, aê, véi Aê, aê, véi Calma, já faz Vamos, 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 patrão Vamos, vamos, vamos Aê, ô, 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 ô Ó a curva aqui Ó a curva aqui, ó Pressão Ó a curva Pressão Ó a curva Ó a curva, ó a curva, ó a curva, ó a curva Ó a curva Ah, véi, os cara é ruim, véi Agora como é que eu vou virar meu tatuco aqui Vai de ré, vai de ré Mano, véi Pera aí, rapaz Desce não, véi Pera aí, rapaz Eu tô indo, patrão Ó, calma aí Ó a maldade no coração de vocês aí, véi Deixa eu virar aqui Calma aí Calma aí Calma aí, rapaz Não era o esquema Um empurrar o outro Não, 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 não Calma, calma Frei, freie, freie Frei, velho, bora Nossa, velho Abri bem essa curva aqui Ó, tem som aqui Tá chegando nas... Ó, ó, ó Nossa senhora Tá chegando nas partes mais íngreme aqui Morreu, já cortei um Já cortei um Morreu aqui, patrão Ai Tá patinando, velho Vai, eu vou desfavizar agora Nossa, velho Vai, 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 Dias Vai, 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 vai Foi, 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 foi Não, na moral Essa daqui foi cansada Bora, bora Agora Uma que eu faço Que não sobe de jeito nenhum É aquele tratorzinho Enferrujado lá Que lá não sobe Nossa, que? Não chega nem na Luzfena Sobe, não Bora, bora, Dias Bora Calma aí, não, não Empurra aqui Não conta, não Não te empurrar nada As ideias de se... Ó, chegamos na reta final aqui Cadê você? Vai Tô tentando, tentando Tô quase Não, isso que eu... Quando eu falei que a gente ia subir sem os fênios Não Pra que você vai querer ir lá, então, aí, D? Cadê? Vai, 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 vai Que eu tô me embalando, Dias Não, você embala O Dias tá ficando pra trás Nossa, senhor Tô chegando, tô chegando Tô mesmo, junto Nós temos que ir junto Olha, acelera aí Ô, meu Deus do céu Nossa Cuidado aqui Cai aqui Cai aqui é fatal Aqui já era Aqui não tem mais volta, não Não tem um bando Dias, dias Pressão, Zé Tô achando que um vai, vai, vai dançar, véi Nossa, véi Que trilha cansada Aqui não tô indo, não Nossa, agora vai inclinar muito, hein Vai, parceiro E vai estreitar também, mano Não, acho que... Tá acabando, tá acabando, véi Tá acabando Falta por Aqui, é só subir, tá É só subir É só subir É só acelerar O Dias ficou lá atrás E aí, Dias? Não vai aqui não, é, mano Tá acabando a gasolina aqui Vamos ter que te guinchar Sabe o que fica mais triste O RB? Aí eu vi que o trator tá perdendo força Aí eu olho pra marcha Pra ver se tem como reduzir Primeira Já tá na primeira Mas aqui Dá-lhe na embreagem Coloca no N De nitro Sacou, né, véi Vamos lá, véi Eu tô usando... Também tem o R de rapidão Pois é, véi Coloca aí já, rapaz Do R de rapidão Vou te falar, cocô Ai meu, eu não tô conseguindo subir Não, 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 não Olha o Dias lá embaixo Ô Dias Nossa senhora Que isso Vem em cima aqui já, Dias Já chegamos aqui no topo do motilho Calma aí Eu vou ganhar também Calma aí Ai, meu Deus do céu Essa... Não, não, segura Essa aqui Foi cansada Essa foi cansada De todas, essa foi cansada, véi Tá maluco, véi Olha isso aqui O bom já chegou no destino, né? Não, o negócio era chegar, né? Sem o frete, né? Sem o frete Aí agora Cadê o contratante? Vai chegar Cadê o Feno que eu pedi? Calma, meu amigo O Feno tá lá embaixo Aí você desce e traz umas copas Vou ver o Dias ali, ó Onde ele tá, ó Se você quiser ir lá buscar Você pode ir lá, véi Olha a fumação, véi Nossa, mano Esse motor já era, patrão É, não é É terra, mano É terra, véi Tá patinando Desliguei o meu trator aqui Pra ele não cair lá embaixo Cadê? Onde é que ele tá? Eu acho que agora vai, véi Cadê você, Dias? Olha ele lá, chapa Mas não é possível Eu acho que esse cara Sabotou meu caminhão, meu trator, véi Não é possível, não, mano Ele pontuou lá, chapa Ai, 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 ai Não, 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 não Calma, calma Calma, cara Sem pânico, Dias Sem pânico Eu tô tranquilo, pô Eu tô no meu tempo aqui, véi Sem pânico Ai, Dias Tamo torcendo por você aqui, ó Ó, até o rojão É, aqui eu vou comemorar a sua chegada Ai, o tratorzinho Bora Não decepciona, não, cara Ainda não nadei, nadei, nadei Pra morrer na praia, não, véi Vai, Dias Vai dar certo Pô, pia Ai Ó o rojão aí Eu acho que não vai daqui, não, mano A impressão que dá é que você tá subindo, véi Aí, 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 aí Agora foi, agora foi Aí, Dias Aí, Dias Não, não, não Eu moro muito certo, peraí Bora, Dias Bora Foi, foi, foi Aí, ó Celeiro Usa o freio de mão, celeiro Vambora, vambora Agora dá um tirão na frente do trator Ei, ei Oi, meu pneu, Zé Ah, o chapaco é muito romelão, mano O que foi, patrão? Ah, olha esse cara, mano O que, mano? Ah, agora é agora, não faremos, não Vai, tratorzinho, bora Pra dar mais tração O chapaco furou o pneu do disco Pneu buscando mais tração, véi Pra compensar Ô, peraí, mano Pra esses caras Eu não fiz nada com ninguém, mano Não, não Celera aí, Dias Celera, Dias Eu tô tentando Nossa, véi Ah, mano Ah, não Aí, 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 aí Aí se intrigou Aí se intrigou Já foi Ali, ali, desistiu, galera Fui com Deus Nossa, mano Que mancada, véi Que mancada Os caras furam o meu pneu Os caras, não Os caras, não Os caras, não Os caras, não Tchau, obrigado Perdi uma roda A única que não tava furada, quebrou O foda é que toda trilha é o Dias Você tá perdendo a roda Isso aí, compra Já era aqui, ó Pode abandonar essa carniça, véi Aqui, eu subi a pé agora Deu ruim, coitado Galera, não teve jeito pro Dias Deu errado pra ele, ok Porém, eu e o Chapax Depois de muito tempo Nós conseguimos subir aí O motilha de Trator Essa de todas Foi a trilha mais difícil, galera Sem sombra de dúvida Se teve outra trilha mais difícil Que essa Eu não lembro, ok Comenta aí Lembrando que o canal do Dias E o canal do Chapax É aí na descrição Então corre lá e se inscreve Pra tá dando aquela fortalecida E aí vocês vão ver A visão do Dias Lá no canal dele E a visão do Chapax Também no canal dele Beleza? Então corre lá e se inscreve No canal dos manos Tranquilo? Comenta aí qual o próximo veículo Que vocês gostariam de ver A gente fazendo trilha Ou dando fuga Aqui no Montechiliad Beleza? Que os comentários Vais votados Vão ser os comentários escolhidos Beleza? Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fuuu Fiquem todos com Deus O que é isso?